Eu não tive, Leão teve. Tudo que você imagina que eu não tive, ele Leão teve. E ele pira que ele disse... O Leão gosta de mulher? Gosta de mulher, aquele filho da puta é mulherinho, pô. É mesmo? Quanto é a casa? Qual a mensagem que você manda ele para o seu irmão, o Leão? Meu irmão, eu sinto saudade de suas pernas lindas, de sua inteligência, certo? E do cara bacana que você sempre foi, volte a ser o que você era. Eu te amo, seu irmão Marco. Eu não quero falar mais alguma coisa, não? Eu mandei um beijo para ele, só eu te amo para ele, ele sabe que eu amo mesmo, que ele conhece. Alguma recordação dele assim, que você quer lembrar? A recordação dele foi um estilo que eu dei na barraca dele de 357, que ele se lembra, que eu acertei no alvo e os amigos dele ficam todos impressionados. Essa é a recordação? Essa é a boa recordação. E qual é a coisa que você acha que ele vai lembrar de vocêzinho? Ele vai lembrar que quando ele está na casa de minha mãe, eu enquadro ele, eu beijo ele, e eu cuido dele, ele cuida de mim, isso ele vai lembrar. E o Oscar? O Oscar é o grande pai dele, é o mais velho, é o pai de todos nós. Com certeza.